Tão me vendo aqui? Desce Obrigada, viu? Vou contar com a sua compreensão Ai, não me morde não, menino Nossa Faço parte quingentésima um projeto que leva esportes para comunidades para mudar vidas O nome é Fisa Now, dá uma olhada Eu vou dar uma olhada Fisa com FI Deixa eu ditar aqui Fisa Now Ah, que isso, mano Pô, você tá de brincadeira um negócio desse, velho Pô, vocês são ardilosos, velho Ah, brincadeira de mau gosto isso, velho Ah, tá bom, quer o salve? Beleza Salve, Lima May Salve Paulatejando Salve, Deide Costa Salve, Deina Van Salve É... Qual o nome? Mecânica do Simasturbo Salve É isso que vocês querem Mais uma vez Salve, Lima May Salve Que é isso? Então tá bom, pô Perdemos? Perdemos? Perdemos, perdemos o jogo Não deu Podemos acompanhar Poxa Ah, entendi Só eu Ah, que patiparia, hein? Isso, o remake? Seu remake Restam 30 segundos Ah, que isso, que isso, que isso Boa, não pode ser que, não, restam 30 segundos Fala pra ir assim, né? Fala Resta um 30 segundos Resta um 30 segundos Que porra é essa, velho? Última rodada, ranta só Resta um 10 segundos Resta um 10 segundos Morte súbita Ah, quem é ela, hein? Resta um 30 segundos Morte súbita Pedro e Vino, Vino e Pedro, uma só carne, uma só luta, a luta pelos trabalhadores. Vino e Pedro, uma só luta, a luta pelos trabalhadores. O Vasco, que tem São Januário, quer tirar o Maracanã também do cabelo. Cadê a escada aqui? Ele botou fogo em mim, tô pegando fogo, bicho, pede, paga. Mexuda, 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 mexuda. Bota, joga água, caralho. Hila, 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 mano. Vou jogar água, velho. Você viu ele rodando? Eu virei minha bola de fogo, mano. O que você acha de você entrar aqui um pouquinho? A mozira que cabe nós dois aí, parece ser meio pequeno, né? Cabe, vem cá tomar um ban. Tomar um ban? Um ban, um ban. Tomar um ban. Eu não quero tomar um ban, não. É estranho. Vamos testar a bandoleira aí. É isso daí, agora não. Bandoleira? Ah, é, acho que não. E polícia pra caralho vindo, polícia pra caralho vindo. Polícia pra caralho vindo. Onde? Caralho, polícia mesmo? Sai, 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 sai bala. Sai, sai, sai bala. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Irmão, cada um por cima. Que mês que você fez? Rua檀iva. Rua檀iva. Olha ele tomando a bat. Olha ele. Eu tô saindo, velho. Vem lá comigo. Costa, tá a costa no meio, pode plantar, pode plantar. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, tô plantando. O cara não viu, ele 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 não viu. Meu Deus, mano. Eu preciso. Subiram, subiram. Estou botando o call guys depois. Muito eficiente o Slurp, então, só se valer esse 2 mesmo aí, Nikon. Ó, temos ele aí W7M Less Vai fazendo ele Não é A escada Comum Legal, show de bola Escorregou É Que isso Deixa a gente subir Eu tô ouvindo Não consigo ouvir o cliente, certo? Flávio, Flávio Isso, cara Eu não consigo sair Eu não consigo sair Eu não consigo sair Eu tô passando mal Eu tô passando mal Pera ele subir Pera ele subir Subiu, subiu Sim 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 O que é isso? Té me Té me Té me Té 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 Me Té Fe Me Té Fe Me U YAAAAAAAAAAAAAA Tomei MEU DEUS Que susto ó eu não vou lamber a cotobeira aqui ta? Não consigo Vou conseguir lamber aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é cotovelo pra mim já, ó. Que essa bolinha pra meu cotovelo. Você bate aqui e fala, ai, meu cotovelo. Pra meu cotovelo, ok? Correto? Então. Isso aqui, ó. Cotovelo. C no Q. O Q no mouse 4. Um inimigo restante. O que? Se mata aqui, foda-se. Aí eles vão pegar a economia? É, fez de imortal os caras tão nesse tryhard flow, exatamente. Então bora. Ó, seguinte. Ruiz coloca a bomba no nosso pé, brimstone você joga o molotov em seguida. Bora, só vai. Tá, vai. Cara, 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 pera aí, cara. Bora rápido, rápido, bora. Bora abrir. Eu não comprei a molotov. Ah! Era pra esperar, mãe. Cara, eu esperava. Esco de um. Escarra tão no verde? Tom. Eu roubei um lá. Boa. Tá no abertão, hein? É, caralho. Olha isso, irmão. Quase agarrei aqui o Tafarel. Caraca, os caras voaram, irmão. Meu não veio, meu não veio, meu não veio. Squad 1, não sei o que, umas paradas lá embaixo, mano. Aí lá pra baixo. Entrei no squad 2 lá, tô lá. Vai lá. Tô lá no squad 2. Tu tá aqui ainda, pai. Pai. Oi, tô te ouvindo. Tu tá aqui ainda, pai. Porra, eu cliquei lá no link lá, mano. Ah, é, mano. De novo aqui. Não é só clicar no link, pai. Tu tem que clicar lá pra entrar na caula do bagulho lá, mano. Tá. Oi. Consegui aí? Entrei aqui no squad, entrei no squad 3 aqui, tá? Mas não tem como tu entrar se tu tá aqui ainda. Se tu tivesse entrado, tu já tava lá, pai. Isso, isso. A preferência pro lado esquerdo. Aqui, ó. E vai posar. Vai chegar tomando já. Vai chegar tomando já. Noooou. Aaaaaaah. Tá caindo. Tá se reestando, tá se reestando. Reestando, tô reestando aqui, ó. Reestando aqui, ó. Meu Deus! Que jogada cinematográfica, Yucão! É, mas a gente aumentou nos preços. Mas a gente aumentou nos salários, né, cara? Abastece aí, vovô. É, vou abastecer. E vai ter salário pro... Não! Ele fez de propósito, velho. Ele fez de propósito, cara. Que filha da... Fala, gameristas! Victor Gnomo aqui. O que vocês acham de descobrir como fazer o seu próprio jogo? Bom, no vídeo de hoje eu quero fazer um negócio um pouco diferente. Quero trocar uma ideia com vocês. Eu não tive a oportunidade de falar antes aqui no canal. Mas eu já trabalhei na área de...